Voltamos. Boa tarde, professora. Boa tarde de novo. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, Boa tarde, Lavínia. Tudo bem? Tudo e com você. Comigo está tudo ótimo. Muito bom. Eu encontrei aqui chegando. Professora. Fala, amor. De hoje? De hoje? Dia 22. 22 do 2 de 2021. A nossa aula agora é ciências. Não, não é? É de ciências? Ciências. Nossa aula hoje é ciências. Hoje é de som 22. Professora, hoje eu estou no computador e a televisão. Nossa senhora, que chique. Tante coisa, hein? A televisão, quando eu fico assim, pode você ver, eu estou na hora assim. Pode você ficar olhando, eu estou na hora, de virado para lá. Então, eu estou olhando para a televisão. Isso aqui, eu tenho um monte de quatro folhas. Pera, Lavínia. Eu até te mostrei na aula. Ah, tá, vem. Oi, amor. Fala. Hoje eu tenho atividade. Você fala atividade na aula? Sim, vamos fazer atividade, sim. Para casa, não. Para casa, semana, não vamos dar, não. Por causa das avaliações. Eu vou. Vocês já foram buscar os envelopes da escola? As avaliações, ou ainda não? Ainda não. Ainda não, né? Beleza. Professora. Fala, amor. Fala, Priscila. Você sabe que dia vai ter o complô? Com o plantão. Geralmente, são nas quartas ou nas sextas, né? Eu não estou com a data aqui agora, não. Provavelmente, deve ser quarta ou sexta, querida. Bom? Obrigada. Não é nada. Eu vou começar na sala? Oi? A gente pode começar na sala agora? Vamos, só esperando os coleguinhas entrarem. Tem muito pouco, só tem onze. Vamos guardar. Aí, tá entrando, tá chegando. Tem dez minutos de tolerância, né? Pra entrar. Boa tarde, professora. Boa tarde, de novo. Seja bem-vinda. Boa tarde, professora. Boa tarde. Que brinquedo é esse aí, Arthur? É o bando lati e o bala no alvo. Ah, você já viu? Você já viu o filme deles? Já? Legal, né? Todos. Todos. Muito legal, dos brinquedos. Story Story vai se mexer na hora que você estiver dormindo. Vai te abraçar. Boa tarde, professora. Boa tarde. Tudo bem? Story Story 2. Arthur. Boa tarde, professora. Eu não tô conseguindo encontrar os para-casas lá no poste. De jeito nenhum. O que que eu faço? E a aula? Mas tem a aula postada também. A aula você não conseguiu não? Também não? A aula, sim. Mas ver o para-casas, o que que é pra fazer. Eu tenho que voltar na aula lá. É, nós tivemos que problema lá no poste, na hora de colocar. Mas pode ter certeza que a gente tá olhando isso, tá resolvendo esse problema. Essa semana não tem para casa, não, né? Por causa das avaliações. É só mesmo tá estudando pras provas. Mas a gente já tá olhando isso pra corrigir, tá bom? Ok. E essas avaliações? Tem que buscar lá na escola? É, vai ter que buscar envelope na escola. Mas a escola vai mandar o aviso ainda, né? Provavelmente seja quarta ou sexta deve entregar pra vocês. Muito obrigada. De nada. Abraços. Outro. Vocês têm que procurar não atrasar muito pra entrar, né, gente? Porque aí a gente fica parada esperando os coleguinhas, né? São 20 alunos, só tem 15 agora, olha. E o máximo que a gente pode esperar é 10 minutos. Mas que isso não atrapalha a nossa aula. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Luísa? Boa tarde de novo. Alice. Alice. Deixa eu ver se o seu microfone tá funcionando. Alice. Tá me ouvindo, Alice? Alice? Alice. Alice, na aula de português, você queria falar o personagem, não é? Da história em quadrinho. A aula caiu, você não falou. Quer falar agora? Pode falar. O personagem da história em quadrinho que você mais gosta. Eu gosto da Magali. A Magali. Da Mônica. Da Mônica. E por que você gosta mais deles? O que que te chama mais atenção? Sabe que a Mônica, eu acho engraçado os dentes dela. E é brava também, né? Qualquer coisa, ela bate com o coelho. Dá uma coelhada nos meninos, né? É. Ah, legal. A aula caiu, você não falou. E aí nós entramos, eu não consegui. A segunda aula, você não participou. Você não conseguiu, né? Então, beleza. Bom, gente, não vou esperar mais não. Vamos começar, né? Pra não atrasar. Desliga o microfone, por favor. Todo mundo com o microfone desligado. Lavina, quer falar alguma coisa? Não, porque tá com o lápis levantado. Achei que queria falar. Todo mundo desliga o microfone. Essa é a nossa terceira aula. É bom estar com vocês novamente. Boa tarde pra todo mundo. E que Deus possa nos abençoar, né? Continuar nos abençoando nas nossas aulas. Pra que você tenha um excelente aprendizado, né? Que vocês possam aprender. Eu também posso aprender com vocês. Que Deus nos abençoe. Agora é nossa aula seis de ciências. Tá aí? Aula seis de ciências. A data 22. Do 2 de 2021. Registrando aí. Aula seis de ciências. 22 do 2 de 2021. Eu fui o primeiro atendido. Acabei, professora. Ótimo, bacana. Mas não precisa correr, não. É claro que é pra você fazer. É de forma mais ágil. Pra gente não perder muito tempo. Mas fazer com a letra bonita. Bem caprichada, tá? Aproveita o tempo no começo. Essa situação vai tão rápido. Bacana, né? Deixa eu só conferir aqui quem... Ótimo. Enquanto vocês vão vendo aí, eu vou conferindo aí. Bernardo tá aí, né? Ana Clara. Ana Clara não está, né, gente? Ana Clara não tem aparecido nas aulas. O que que tá acontecendo? Júlia Helena não está também hoje, né? Ou está? Não está. Maria Cecília. Maria Cecília. Eu tô falando só quem não esteve presente nas outras aulas. Sofia também não está, né? Não está faltando. Se eu tiver errada, me corrija. Está faltando Sofia. Maria Cecília. A Júlia Helena. Tá faltando a Ana. A Ana Clara. Tá faltando? Não. Você respondeu presente, professora? Presente. Ana Clara. Ana Beatriz está presente. Fala Ana Clara. Ana Clara não, né? Então, beleza. Eu só falei o nome dos que estavam ausentes. Os outros todos estão presentes, né? Ok, gente? Posso tirar a tela? Pode. Pessoa. Oi, amor. Fala, querida. Você não falou meu nome. Eu só falei os nomes de quem não estava presente. Os outros todos estão presentes. Por isso que eu não falei o seu, tá bom? Coloquei presente. Fica tranquila. Posso tirar a tela? Ah, não tá na aula. Porque o irmãozinho dela passou mal e a mãe dela teve dia para o hospital. Ah, você fala aí a Júlia, não é? Sim. A Júlia, ok. Eu fiquei sabendo. Me informaram. Tá? Obrigada, viu, linda? Então, vamos lá, gente. Bom, na aula de história, nós falamos sobre moradias. Mas nós falamos sobre moradias dos seres humanos, das pessoas, não é mesmo? E nós vimos que assim como nós, seres humanos, as moradias também são importantes para os animais. O animal, ele é um ser que tem vida, como nós. Ele também precisa se proteger do frio, ele também precisa se proteger do sol, ele também precisa se proteger da chuva. Ele também precisa de um lar, não é? Para que ele possa criar a sua família, né? Os animais também têm família. Então, em história, a gente viu a moradia do ser humano. Em ciências, nós vimos as moradias dos animais. Alguns animais também constrói... Senhora, tem que escrever isso no caderno? Não, amor, não tem, não. Só prestar atenção agora, tá? Se for escrever isso, nós vamos ficar a aula toda e a gente não faz mais nada. Alguns animais também constroem moradias para se proteger do frio, da chuva e dos outros animais. Para construir suas moradias, eles utilizam materiais encontrados na natureza. O João de Barro, por exemplo, o João de Barro, ele é um exemplo. É um pássaro que constrói seu ninho em árvores com barro e palha. Na aula passada, vocês pesquisaram, lembra? Vocês me falaram vários animais que constroem suas casas. Vamos recordar? Quem é que se lembra aí? O João de Barro já foi falado. Então, não precisa falar o João de Barro. Vamos falar um outro diferente. Quem é que se lembra de um animal aí que constrói sua casa? Abelha. Abelha. Espera aí, calma aí. Deixa eu perguntar. Fala, Luísa. Fala, Luísa. Abelha. Abelha. Fala, Lavínia. Eu falei uma pergunta para as casadas fazenda de um buraco. É formigas que você falou? Tatu. Ah, o tatu. Isso. Davi. Fala, Davi Ferreira. As formigas. As formigas. Davi Peixoto. Fala. Formiga. As formigas. Já foi falado. Um outro diferente. Quem sabe? Fala, Evelyn. Isso aí. Tatu. O tatu. O que mais, gente? Eu tenho um pássaro. Fássaro, Miguel. Fássaro, faz o ninho dele. Fássaro, faz o ninho dele. Crastovo, hormiga, barata. Arthur. Arthur, fala um. Aranha. Aranha. Muito bem. Elas fazem as terras de aranha e constroem sua casinha lá. Tem um outro que vocês não falaram. Os cupins, né, gente? Lá na Serra do Cipó, eu tenho uma casa lá na Serra do Cipó. E como tem casa de cupim, eles fazem aquelas casas enormes, né? Vai juntando a terra, muita terra. E constrói as casas dos cupins. Lá na Serra do Cipó tem muito isso. Então, nós vimos, né? A grande importância da moradia. Não só para os seres humanos, como para os animais também. Só que os animais, diferente dos seres humanos, nós, para construir nossa moradia, o que a gente faz? A gente compra. Ou compra a moradia pronta, ou compra o material para que a nossa moradia seja construída. E para construir a nossa moradia, nós vimos a quantidade de profissionais, né? Em história, nós vimos quantos profissionais são necessários para construir a nossa moradia. Agora, os animais não. Os animais constroem suas moradias sozinhos, né? Eles não têm bombeiro, eletricista, engenheiro, encanador, arquiteto. Os animais têm isso? Os animais não têm. Eles constroem sozinhos. Outra coisa, os animais não têm dinheiro para comprar o material necessário para construir suas moradias. Eles constroem suas moradias com aquilo que eles encontram na natureza, né? Nós, seres humanos, podíamos seguir os exemplos dos animais. Não precisava de dinheiro, nem precisava de tanta gente para construir, né? Nós mesmos poderíamos fazer isso, né? Mas, infelizmente, existe o dinheiro. Quem tem dinheiro faz, quem não tem, né? Vai lá para os barracos, constrói em lugar proibido, perde o seu imóvel, coloca sua vida em risco. Os animais não, né? Os animais não. Eles constroem em lugares seguros, eles constroem sozinhos. E eles não têm necessidade de tantos profissionais para construir a casa deles. Eles mesmos fazem, né? Nós devíamos seguir os exemplos dos animais. Bom. Pera aí. Vocês conhecem, né? Como vocês já falaram aí, outros animais que constroem suas moradias. Olha, exemplo. As formigas que se lança. O pássaro pavilhão, né? Esse pássaro pavilhão, ele constrói a sua casa catando madeiras. Ele faz. E ele faz como se fosse, assim, um lugar onde se planta maracujá, onde se planta a uva, né? Faz a parreira e lá ele constrói a sua casa. O beija-flor, né? A borboleta, né? Ela faz a casa dela de casulo. A tartaruga, ela carrega a sua casa própria nas costas. Nós vimos, né? No vídeo que eu passei para vocês, na aula de história. Existem aqueles animais que vivem em nossa casa, que são os animais de estimação, né? São os animais domésticos. A maioria das pessoas, hoje, grande maioria das pessoas, tem animais em casa. Geralmente, animais mansos, animais domésticos. E aqueles animais que a gente tem mais estimação, né? Que vivem mais pertinho da gente. Eles também precisam de uma moradia. Só um minutinho. Existem animais, muitas pessoas têm os animais dentro da sua casa. Agora, existem animais que você tem que ter um lugar na sua casa para que ele seja o abrigo dele, que não seja dentro da sua casa. Professora. Fala. Fala. É que, tipo, você estava falando, assim, tipo animais mansos, mas não é todo mundo que tem, tipo, um lugar, ou assim. Tem outras pessoas que também têm pitbull, então isso é, tipo, uma frase mais façosa, vamos dizer assim. É, mas o pitbull, o que acontece com o pitbull? O pitbull, é, isso vai da forma como o animal, ele é criado. Se ele for, desde pequenininho, criado de uma forma tranquila, né? Sem agressões, com muito carinho, ele vai crescer manso, ele vai crescer um animal que pode se ter em casa. O que acontece é o seguinte, muitos preparam os cães pitbulls para briga, não é? Então, ensinam os animais a ser violentos, ensinam, preparam o animal para atacar, aí ele se torna um animal selvagem e fica complicado se ter em casa, não é mesmo? Não só o pitbull, como outras raças também, né? O pastor alemão. O pastor alemão, o doberman, né? E vários outros. Isso, mas eles são, eles são animais domésticos. O que acontece é o seguinte, é o ser humano é que transforma ele em um animal selvagem, e aí ele ataca porque ele é preparado para atacar. Fala, Lavínia. Olha aqui, eu tenho um cachorrinho aqui, ele é mais um pouquinho, olha, ele é brincalhão, ela, né? É brincalhão, é um pouquinho mais assim, selvagem e um pouquinho mais... Selvagem porque ela ataca? Não, ela morde muito, né? Morde. Já tá estranhando com o meu primo aqui. E que raça que é? Yorchai. Ah, é bem bravinho mesmo, mas não chega a ser um animal selvagem, né? É realmente um animal doméstico. Bom, então continuando, esses animais que vivem... Só um minutinho, gente, pra não interromper, deixa eu concluir meu pensamento. Esses animais que vivem na nossa casa, né? Existem os animais que constroem a sua própria casa, existem os animais de estimação que vivem na nossa casa. Esses animais que vivem na nossa casa, eles têm que ter um espaço pra ele, um lugar aconchegante pra ele dormir, uma boa alimentação, né? Higiene, que é o cuidado com o corpo do animal, e a higiene do lugar também onde o animal vive, né? Porque quem cuida disso é o ser humano. O animal, ele é irracional, ele não pensa que tem que limpar o espaço dele, não, né? Ele não é como nós, ele não raciocina. Quem cuida do animal é o ser humano. Então, nós temos que proporcionar aos animais. Se eu vou ter um animal na minha casa, eu tenho que pensar o seguinte, não basta, peraí, só um minutinho, não basta eu querer ter esse animal, né? Porque, ah, todo mundo gosta de animal, são poucas as pessoas que não gostam, né? O animal cativa a gente. Então, não basta simplesmente eu querer ter um animal. Eu tenho que querer, eu tenho que ter um espaço pra ele sobreviver, eu tenho que ter como cuidar, porque o animal também depende de muita coisa e não fica barato. Você tem que investir, você tem que investir na saúde do animal, né? Você tem que investir na alimentação do animal, tudo que o animal precisa. Então, não basta simplesmente querer. É preciso que você ofereça a esse animal um lugar digno, carinho, afeto, uma boa alimentação e cuidado com a saúde dele. Fala, Davi, o que você queria falar? Professora, eu tenho um cachorro, mas só que ele não vive dentro de casa, ele vive fora da minha casa. Ele tem um espaço pra ele. É, e ele é bem mais feliz lá fora. É, com certeza, tem um espaço maior, né? Pra ele poder correr, pular, se exercitar. Linda sua cachorrinha lá, Vinha. Muito linda, tô vendo. Tem que ter cuidado com carinho, olha lá. O animal, ele sente, né, gente? Ele sente se você não dá carinho, se você não dá afeto, né? Ele sente como a gente, sente dor. Então, tem que cuidar com o maior carinho, o maior amor. Eu sou uma grande defensora dos animais, porque minhas filhas são veterinárias, elas cuidam dos animais, né? Cuidam com o maior carinho. Eu falei pra vocês que eu tenho uma cadelinha, o Poodle, e ela já tem 18 anos. E o animal, o cachorrinho, ele vive no máximo 15, 16 anos. A minha já tem 18, e ela tá numa boa, anda, come tranquila, tem uma vida saudável. Por quê? Porque é bem cuidadas, né? Tem que investir na saúde, fica caro, gastar com a saúde, gastar com remédio, gastar com uma boa alimentação. Então, sempre que vocês pensarem, ah, papai ou mamãe, traz um bichinho pra mim, uma alimentação. Vocês têm que pensar só um minutinho, que o bichinho é como nós. A gente não tem que ter um espaço pra nós, a gente não tem que ter uma boa alimentação, a gente não tem que ter cuidado com a nossa saúde. O animal também. Fala, Bernarda. E vacina, né? Vacina, a questão da saúde, cuia vacina. Tem que ser vacinado, bem cuidado. Professora. Oi, fala. Tem que cuidar das alergias. Tem que cuidar de tudo. Quem é que eu queria falar? É Alice? Sim. Fala, Alice. Eu tenho um gato, meu filho. Eu também tenho um gatinho. Meu gatinho, Miguel, também. Também dá trabalho. É igual o filho. Fala, Lavine. Olha, eu faço até massagem na minha cachorrinha. É, assim como você dá carinho a ela, ela dá carinho a você, né? Eu tô me lambendo aqui, já tô gravando. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu até já tinha mostrado o meu cachorro. Tem o quê, Bernarda? Não entendi. Eu também. Um pouquinho depois que a Lavina mostrou, eu não mostrei o meu. Ah, eu não vi o seu, não. Depois a gente vê, então. Vamos continuar, então. Então, olha aí, ó. Os animais, eles precisam de alimento, de água. Também precisam de brincar, passear, ter um lugar seguro e confortável para dormir. Ser tratado com respeito e com carinho. Alguns animais são abandonados nas ruas. Por isso, existem campanhas de adoção de animais, que tentam encontrar pessoas para cuidar deles, né? Tem gente que deixa os animais abandonados, que não tem carinho, não tem nada com ele, né? Bom, nós falamos na aula passada também sobre a questão da água, né? Da importância da água na nossa vida. Falei para vocês que grande parte do nosso corpo, ele é composto de água. Então, a gente consegue ficar sem comer vários dias e sobreviver. Mas sem água, a gente não dá conta de viver muito tempo. Porque o nosso corpo, ele depende da água. A água é necessária, a água é vida. Então, falamos sobre a questão do bom uso da água, de não desperdiçar, estão lembrados? O bom uso da água é utilizado em muitas situações dos dias. Por exemplo, nós usamos a água para cozinhar, lavar a louça, limpar o chão, tomar banho. Isso é necessário. Nós precisamos... Ela tem a Luna e a Nina. As duas, primeiro, a Luna, ela é bagunceira, raivosa e ela é muito guela. A Nina, ela é calma e quando a gente faz carinho nela, ela já fica com a carinha assim, ó. A gente quer mais, né? É isso aí. Tá bom, Felipe. Bom, então, olha aí, usar a água, né? Claro. Cozinhar, limpar a casa, fazer a higiene, tomar banho, higiene do nosso corpo. Isso é necessário. Nós precisamos. Só que nós temos que usar com consciência, né? Usar sem desperdiçar. No entanto, ela deve ser utilizada na quantidade necessária, sem desperdício, para que não falte a água. Porque pode acontecer da água vir a acabar. E se a água acabar, acaba a vida, né? Para evitar o desperdício de água, é muito importante que tenham consciência desse modo, pequenas ações cotidianas podem evitar o desperdício desse bem tão precioso, né? Então, pequenas coisas que a gente prestar atenção na hora que a gente for usar a água, são primordiais, serão importantes para que não aconteça o desperdício da água. Dicas para usar corretamente a água. Não deixe a torneira aberta enquanto escovar os dentes ou fazer a barba. Tome banhos rápidos e ensaboe o corpo com o chuveiro desligado. Não deixe as torneiras pingando e elimine os vazamentos. Feche a torneira enquanto saboa pratos e talheres. Não utilize mangueiras para lavar carros ou calçadas, né? Então, olha, pequenas coisas, pequenos detalhes que a gente prestar atenção, a gente vai estar evitando de desperdiçar a água, né? Bom, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Nós recebemos a água na nossa casa, só um minutinho. Nós recebemos a água na nossa casa através dos canos, né? A água chega para a nossa casa através dos canos. Mas vocês sabem de onde vem essa água? Como essa água faz para chegar até a nossa casa? Se essa água é tratada, de onde que ela sai, qual é o trabalho, qual é a empresa que traz essa água para a nossa casa? Quem queria falar aí agora? Quem pediu para falar? É tipo... Você estava falando assim, não lavar o carro assim com mangueira. Não lavar com a mangueira aberta. Com a mangueira aberta, porque a pessoa fica, né? Com a mangueira, passa sabão e a mangueira está aberta. Não, você vai ensabuar, fecha a mangueira. Entendeu? São esses detalhes que eu estou falando. Ok? Então, vamos ver agora... E também, tipo, a gente, em vez de... Todas as vezes que a gente for lavar o carro, usar a mangueira, usar o balde. Também, com o balde, você vai economizar mais ainda, né? Bom, então agora, vamos conhecer um pouco de onde vem a água que chega na nossa casa. É como esse processo. Quem cuida disso? Vamos ver um pouquinho? Vou mostrar um vídeo para vocês agora sobre isso. Sobre essa água que vem para a nossa casa. Como ela vem? Foi? Fala, João Miguel. Ele vai ter para a casa? Não. Viram a grande importância da água? Quantos processos ela passa antes de chegar na nossa casa? Aí, essa companhia aí chama Kazan. Mas a nossa não chama, não. Você sabe como é o nome da companhia? Que faz todo esse processo e manda água para a nossa casa? Quanto. A Copasa passa muito bem. Aqui, a companhia que faz todo esse processo aí que vocês viram, chama-se Copasa. E vocês viram que só é aproveitada 1% da água doce que existe, né? Só 1% dela que é aproveitada, só 1% dela que a gente pode utilizar. Então, a grande importância da gente preservar, não deixar a água acabar. Então, eu queria que vocês me falassem, o que vocês fazem na sua casa para ajudar a não desperdiçar a água? Qual é a atitude que você tem na sua casa que você faz a não desperdiçar a água? Levanta a mão, por favor. Escova os dentes com a torneira fechada. Arthur, escova os dentes com a torneira fechada. Muito bem, Arthur. Isso mesmo. João Miguel, o que você faz? Eu tomo banho rápido para não desperdiçar, porque tem várias pessoas querendo tomar banho. Isso. Além de você não ocupar o banheiro muito tempo, você economiza a água, né? Fala, Lavínia. Eu peço a torneira quando estou lavando o meu copo. Isso mesmo. Bacana. Quem mais? Fala, Evelyn. Eu escovo os dentes com a torneira fechada. Isso aí. Na hora que o papai e a mamãe estiverem lavando o carro, né? Jogou a água, fecha a torneira, não é? Da mangueira. Ou então lava com o balde para economizar. Meus amores, nossa aula. Professora, tchau. Tchau. Já vai cair a nossa aula e aí não vai dar tempo de calar. Aí a gente volta daqui a pouco com matemática e eu escuto com vocês, tá bom? Tchau. Tchau.